Fora de posição, thank you! O inesperado sempre está ao lado do CBLOL. Muitas coisas já aconteceram que deixaram todos surpresos. Por isso, reviramos os nossos arquivos para montar uma lista seleta. As 5 maiores zebras da história do CBLOL. É bom algumas torcidas prepararem o lencinho, tá? Em quinto lugar, o ano das surpresas. Em 2014, o MAPEN de Láctea, Túlio, Cami, Olé e O foi parada pelo Dream Team brasileiro daquela época. A CNB do Murilão surpreendeu multidões com a vitória nas semifinais. Afinal, é melhor a gente esquecer. A CNB vai no Nexus Melão! O Nexus cai e é GG! CNB! Na quarta colocação, os tradicionais voltam a aparecer no segundo split de 2021. E de novo, de uma maneira não muito feliz. A Rensga, de Goiânia quase para o mundo, liderados por Croc e Yuri, superaram a PEN de Robô, Tim e BRTT, que haviam vencido o primeiro split daquele ano. Então olha a Gwyn lá no flanco, vai achar o BRTT, aí pode complicar, achou o time eu sou bem! Olha a Rensga, olha o que é, olha o que faz! Double kill na mão dele! O Robô cai e o time da PEN vem caindo logo em sequência. O Croc pula, vai pra cima do Lucy, na base da mordida, ele garante esse abate. No posto de número 3, lá vem eles de novo. Em 2017, a T1 tinha acabado de subir do circuitão. Mas isso não foi um impedimento pra eles eliminarem a atual campeã Red Candy nas semifinais e depois serem mais zebra ainda e baterem na PEN no Mineirinho. O Titan é passiva ativada, foi pra cima agora o Forlan. Ultimei do Kamekou, mas neutralizado na sequência. Pode ser a luta final, o Mylon vai caindo junto, o Loop não tem vida pra mais nada. Neutralizado! 2014 retorna com o segundo lugar. A Kabum, que tinha um midlaner novinho, uma criança, superou a temida Cade Stars de Winged e Suno. O Next Stars em aberto, eles vão bater agora! O Lepp e o Tinoz batendo! Double kill para o Minerva! E é GG! O time da Kabum está na grande final! Mas o topo, a medalha de ouro, fica com Flamengo e INTZ em 2019. Meus amigos, o rubro negro ficou 20 barra 1 na fase regular, colocou um 3 a 0 nas semis, mas foi derrotado pela INTZ na grande final com o direito a pentakill do Envy. É a maior zebra da história. O Luce já é pego, mais uma eliminação, cai na sequência também o Jarman. É double kill nas mãos do Mills, ele pega os lavados praticamente no final do jogo. O Nexus já está exposto, a INTZ é campeã da primeira etapa do Semelon 2019! Comemora demais, a INTZ vai contra tudo e contra todos pra levantar mais um título pra essa organização. Algumas doeram, né? Top produção, pra você limpar as suas lágrimas com o nosso top 1. Um dia, quem sabe, nós voltamos com mais uma lista pra vocês discordarem da gente. Um beijo, tchau, tchau!